...24 horas, olhando para mim e para você, nos guardando, nos livrando de todos os maus, gostando para mim e para você que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, ao certo, existem dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Muitos têm percorrido o caminho da mentira. Faz esse caminho da mentira, uma hora vai te afunilar. Passa pela verdade, passa pelo caminho da verdade. Que o caminho da verdade vai ser gratificante para mim e para você. A cada dia que passa, nós passamos por cada lugar que nós estamos vendo o íntimo, perecendo. Muitos estão querendo tirar sua própria vida. Muitos estão querendo... Cada vez mais se drogar, se prostituir. Isso é o caminho da mentira. A mentira leva a isso, a prostituição. A mentira leva a isso, a perdição. A mentira leva a isso, o roubo. A mentira leva você a se enfiar no meio das drogas. Mas quando você conhece a verdade E pratica a verdade, você é liberto de tudo isso. Mas quando você recebe a verdade, mas quer continuar no caminho do ímpio Juntamente juntando com o ímpio, ali na roda do escanecedor mesmo, você sendo cristão Muitas das vezes você quer estar junto ali Não importa, você passa ali, tudo bem Mas você continuar ali no mesmo erro Mas não queremos ser liberto Por isso que eu e você Vejo como nos tornamos cristãos Aceitamos Cristo como o único suficiente salvador de nossas vidas Nós devemos nos separar Daquilo que irá nos condenar Porque o nosso adversário está rondando Querendo nos estragar Mas Jesus, pela misericórdia, Deus não está deixando Porque ele está dando mais uma chance para mim e para você Para que nesse ano de 2020 Eu e você podemos avançar cada vez mais no nosso ministério Seja onde for Proclamar o nome dele Porque ele nos deu autoridade Para que demônio pudesse sair Na autoridade dele Para que vida pudesse ser curada através do nome dele Eu e você temos essa autoridade Quando nós determinamos Com a convicção no nome de Jesus Vidas são libertas Vidas são restauradas Mas muitas das vezes nós nos calamos Deixamos para lá não Não podemos deixar para lá não E nós vemos situações adversas Vamos dobrar nossos joelhos Vamos abrir nossa boca Proclamar o nome de Jesus Para que essas vidas venham sendo libertas Restauradas Para que elas venham saindo da roda dos carnecedores Enquanto há tempo Porque o tempo está se afunilando O tempo está acabando Mas muito não estou nem aí mais Você é homem de Deus Obreiro da casa do Senhor Se agarra mais cada vez mais nesta obra aqui Porque vai ter uma hora Que não vai haver mais nesta obra Aí vai ser tarde Ah Como tinha um culto lá De culto evangelista Está sentindo falta Está sentindo falta agora É tarde Perca de tempo Quando você tira a tua hora de almoço lá Isso é perca de tempo Mas quando você tira a tua hora de almoço Louvando Adorando o nome do Senhor Você está ganhando tempo A tua família está ganhando Você está ganhando Todo mundo sai ganhando Como eu estava falando aqui Eu e você que somos cristãos Não temos tempo mais nas nossas igrejas Só o domingo E olhe lá Não importa Eu pregando para você Você pregando para mim Você estará me abençoando E você está sendo mais abençoado ainda Porque um vai edificar o outro Para que a fé E a mais venha se abalar E quantas vidas Estão sendo abençoadas aqui Tu acha que só eu Você está ouvindo aqui Não? Quantos vizinhos aqui? Eles não contam? Eles contam Talvez muito mais que a gente Porque nós já conhecemos Nós sabemos Que é um criador do céu e da terra Lá vó cheia Lá vó subi Cantarai Tenei Colva Civiarte Colva Aná Subi Andarai Nós não temos um tempo Muitas das vezes De falarmos pra mesmo No vasto No bota fogo E seja qual for Custa você falar Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Glória a Deus Alá vó cheia Alá vó subi Cantarai Jesus está voltando Jesus Está te dando Uma oportunidade Se você estiver aí Naquele lenga-lenga Que está Junto A roda dos escarnecedores Se escarnecemos Junto com os escarnecedores É a oportunidade Que ele está te dando De você Largar de mão A roda dos escarnecedores E voltar Para o caminho Do justo